E aí, fonte do fã, aqui é o trem, é o trem, é o trem, liga nóis! E aí, fonte do fã, aqui é o trem, 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 é o trem. Volta a boca aqui, bota a boca lá, se prepara a mulher, escolhe quem tu quer mamar, se prepara a mulher e escolhe quem tu quer mamar. Escolhe quem tu quer mamar Essa batida entra na sua mente DJ Caio Dock novamente Caio Dock E também Bota, 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 bota a boca aqui Bota, 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 bota Se prepara mulher, escolhe quem tu vai mamar Bota a boca aqui, bota a boca lá Se prepara mulher, escolhe quem tu quer mamar Se prepara mulher, escolhe quem tu quer mamar Essa aqui é a vida, então peço desculpa a todas mulheres, mas não sou machista Mas tem uma se gosta, porra, fazer o que? Então vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar Vai mamar, vai mamar, vai mamar Enquanto você tá mamando olhando, eu vou te engano de cachorra Vai mamando piraninha, vai mamando safada Enquanto você tá mamando, eu vou te engano, mamar, vai Aponta com o dedinho, escolhe quem tu quer mamar Quem tu, quem tu, quem tu, quem tu, quem tu, quem tu quer mamar Bota, bota a boca aqui, bota a boca lá Se prepara mulher, escolhe quem tu quer mamar Se prepara mulher, escolhe quem tu quer mamar Essa batida Entra na minha mente DJ Caio Dock da uma mente Caralho doido, vambora Caio Dock da uma mente Avisa aí pro DJ que essa aí foi mais uma que estourou É a ponte do funk